Olá, Porto Velho, querida e amada, capital, simpatia. Vou até me arrumar para vocês que estão me vendo em casa, ficar bonito no vídeo, assim, olha só. Porque o programa é sempre feito para agradar você. Não tem jeito, senão, para que eu ia estar aqui? É o que me sustenta, pô. Então, olá você de todo o grande estado de Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência. Tá, eu sou o Benito, vocês já devem saber. Eu estou aí há 21 anos já aqui, comendo essa massa pela beirada. Como já dizia o meu amigo, Leonel de Moura, me diz, olha lá. E estamos juntos. Obrigado aí por me receber na tua casa. Sabe, Deus, em que lugar do estado, porque pega no estado todo, né? Ou estou aqui na capital, em que lugar da capital também, se é no Canal 25, se é no 17, não sei. Estamos juntos. Então, tem gente que me manda, às vezes, assim, lugares mais... Esse dia, teve um que me mandou de uma linha em... Costa Marques. Deve ser longe daqui, né? Porque eu nunca fui lá. É um dos poucos lugares que eu nunca fui em Rondônia, fui Costa Marques, porque eu sempre achei muito longe. Então, eu sei que tem Machadinho de um lado, Costa Marques do outro, Lá, Vilhena e Colorado do outro, Guajara Mirim para o lado de cá. Esses são os extremos, né? Ainda tem aquele eixo da BR todo ali, aquelas cidades todas, Jaru. Saudade de... O que eu estou é de Rolinho de Moura, faz tanto tempo que eu não vou lá. Alta Floresta, então, anos. Pimenta Bueno, Cacual, que eu gosto... Cheguei a morar em Cacual. Então, isso é de todo o grande estado. Se não, eu tenho que falar 30 municípios que pegam o sinal, é complicado, né, gente? Então, assim, ó. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vamos invocar Deus primeiro já para a nossa conversa. Invoca a presença de Deus, que o grande arquiteto universo chegue em nossos lares, em nossa casa, onde nós estivermos assistindo esse programa. Com saúde, paz e prosperidade. Porque, pô, morrer de Covid é complicado. Eu quase morri, mas, assim, tem os que estão sobreviver que nem eu, que sabe que respeita a doença. Não é muito fácil. E tem tanta gente que está partindo antes. Mas Deus sabe o que faz, né, gente? Vamos tocando a vida, mas não vamos esquecer que tem um flagelo social do outro lado. Evite, se cuide. Para quem ir para banho? Para quem ir para essas zoeiras aí com montoeira de gente? Saia para o mínimo possível, para trabalhar. Porque não adianta, porque a vida continua. Não adianta também ficar em casa covardado. Mas, também, o pior é sair procurando treta, né? Arrumando encrenca na rua, que o cara acaba encontrando. Quem procura, acha. Então, muito obrigado pela tua audiência, mais uma vez. Estamos juntos. O programa de hoje está sempre voltado para trazer coisas na sua casa que te informe, te traga coisas melhores. E para tal, hoje a minha entrevistada é Evelyn Galvã, engenheira ambiental, esta moça que está aqui do meu lado. Vai falar sobre coleta seletiva de lixo. Hoje ela vai ser muito bem explorada no campo das ideias pela professora Josenia Detoni e pela Camila, que gostam do assunto. Pena que a Thaís não está aí, porque ela é militante dessa área. Engenheira Química, ela gosta disso, que não é mole. Mas, quando ela puder, ela estará aqui conosco. Seja bem-vinda, tá? Não se preocupe aqui, o programa é bem tranquilo. Quando você vê, passou. Passou de corrida. Só dê seu recado, de maneira mansa e clara, para que o pessoal que está em casa consiga captar e aderir à ideia. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E minha intenção aqui, realmente, é trazer algum informativo, algo diferencial do que a gente possa trazer, não somente na área técnica, mas no conhecimento, no geral, sobre essa questão dos resíduos. E, principalmente, nessa questão da pandemia, agora, nós temos aí um aumento expressivo da quantidade de geração de resíduos no nosso município, no país, no mundo em geral. Antigamente, o que nós já tratávamos do lixo seco, lixo úmido, agora nós temos que nos preocupar com as máscaras, com as luvas, com todo o resíduo contaminado dentro desse período. O lixo do lixo ainda, claro. O lixo do lixo, é isso mesmo. Professor, saúde e moça. Muito bem, Benito. Benito, obrigado, como sempre, pela oportunidade que você dá à Universidade Federal de Rondônia de se fazer presente. Quero saudar a Camila, que está aí contribuindo com o programa, trazendo novos convidados, ajudando aí na produção do programa. Saudar o Eudes, que cuida da qualidade técnica. E saudar a você de casa, que nos acompanha. Eu lembro, Benito, dessas situações de pessoas que nos cumprimentam. Dentro do João Paulo, um cara em cama, eu lá ajudando um familiar. E o cara do João Paulo, Ei, você não é o cara lá do Benito, da Fatinha? Na época era Fatinha, estávamos aqui também e tal. Ficamos discutindo política na cama de atendimento. Imagina eu internado no João Paulo, e toda vez que dava um BO no quarto, os caras olhavam para mim. E agora, jornalista? Agora a gente vai fazer o que dá. Então, um abraço para o pessoal que está lá no João Paulo, que trabalha, o pessoal que está se recuperando lá. Uma grata lembrança essa do momento das pessoas reconhecerem a gente do programa. Hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com saúde também, que é o saneamento básico, um problema grande de todos os municípios da nossa região. E para isso temos a ilustre visita da engenheira ambiental Eveline Galvão, uma paranaense que já se diz rondoniense também, porque está aqui há seis anos. Seja muito bem-vinda, doutora Eveline. Vamos passar aqui a palavra para a Camila, para ela fazer a primeira pergunta. Mas ela tem que saudar a mulher, né? Então, ela já sauda, já faz a primeira pergunta. Já passa a primeira pergunta. Minha pergunta você vai fazer só depois da vinheta também? Não, aqui ó, o nosso bagunçado tem gerência, tá? Vamos lá. Bem-vinda, Eveline, ao nosso estúdio. E eu queria pontuar a importância do seu trabalho, a importância da sua vinda aqui, porque, como o professor falou, a questão do saneamento básico é uma questão crítica em todos os municípios do nosso estado. Mas, com a pandemia, não é só a questão do saneamento básico, é a questão do lixo doméstico, a questão do trato da população, nós, munícipes, cuidar do lixo da nossa casa, como é que a gente tem que separar. Por quê? A parte, não cabe somente a parte das prefeituras, do governo do estado, das instituições públicas, cuidar dessa questão do lixo, da questão seletiva, da questão do cuidado com o meio ambiente, que também tem a ver com a nossa saúde, mas também a nossa responsabilidade como cidadãos. Então, seria importante você começar a explanar sobre a importância desse trabalho, da questão seletiva dos resíduos, e também sobre o saneamento básico, que tem muito a ver com a questão, hoje, de saúde pública, e se agrava muito com a questão da pandemia, na questão mundial, que é um caso crítico no nosso estado, ainda a Covid-19, tem matado bastante, cada dia a gente tem 200, 300, 500, 600 casos por dia. Então, é uma questão que temos que ter um olhar mais sensível em relação a esses temas. Certo. Bom, quando a gente fala na questão de saneamento básico, um dos eixos do saneamento básico é a questão do recolhimento dos resíduos. Então, é uma problemática mundial isso. Não só no nosso município, no nosso estado, como no mundo inteiro. E a parte mais difícil quanto a isso realmente começa pela conscientização. O nosso trabalho como cidadão já é um diferencial. Então, o que é a coleta seletiva? A coleta seletiva vem na questão de você fazer a seleção, a segregação dos resíduos que estão dentro da sua casa, para começo de conversa. Não adianta nós falarmos somente da indústria, do governo, do estado, e vamos olhar, assim, inicialmente, para nós, como moradores, como cidadãos, qual o resíduo que eu gero dentro da minha casa. Porque, a partir dali, eu já começo a entrar numa cadeia de geração total do município. Se nós colocarmos hoje que a população de Porto Velho permeia em torno de 500 mil habitantes, e dentro disso nós temos cálculos de que uma pessoa gera de 1 kg a 1,2 kg a 1,5 kg de resíduo por dia, é um diferencial muito grande de geração de resíduos. Deixa eu chamar a vinheta antes, para a gente começar a conversar sobre isso, mas eu vou fazer alguns questionamentos iniciais, eu vou tirar a primazia da Camila. Porque, assim, eu andei separando o lixo lá em casa, aí eu me deparei com dois problemas. Um, não tem quem recolha. E aí o lixo começou a virar montanha. E olha que a gente estava lavando as embalagens, aquelas de leite longa vida, tudo que era o seco do molhado. Só que, assim, começou a me dar um problema. Começou a ter infestação de barata lá em casa mesmo, lavando. Porque a casa é pequena, começou a juntar, e os caras só passavam uma vez por semana para tirar. E se não encontrasse ninguém, não tinha. Aí eu tive que tomar umas atitudes extremas. A gente vai levar quando der, mas, assim, quando não der, vai ser descarte comum. Ou seja, o poder público também não ajuda. Mas isso a gente vai conversar depois da minha vinheta, tá bom, querida? Por favor, eu desnossa a vinheta. Gente, então, primeiro da questão da... Qual é a estrutura de recolhimento disso? Mas a Camila vai abordar isso contigo antes de chegar no professor, que o professor está com o baú cheio. Que ótimo. Imagina, o cara tem pós-doutorado em bioética. É pós-doutorado, né? O doutorado eu sei que é, mas eu posso também, né? Em bioética. Então, bioética já é um novo pensar do mundo. Sim. Então, já não tem como escapar disso. Mas só me fala rapidamente, assim, a tua engenheira ambiental, como é que é a tua formação? Eu sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Trabalhei por cinco anos na docência acadêmica. E, assim, ultimamente, nesses seis anos em Porto Velho, trabalho mais na área específica de licenciamento ambiental para empreendimentos. empreendimentos, empresas, de uma forma geral. Tá certo. A minha mulher também tem cinco anos, militando na área de equírica, não conseguiu dizer... E é perita também na área ambiental. Não sei porquê. Ela só consegue fazer treta, né? Porque assinar projeto, ela não assina nenhum. Não, mas a Camila, complementa aí para ela poder voltar à questão da... Coleta seletiva. Da coleta seletiva. Bom, Eveline, quando a gente fala de coleta seletiva, como é que o cidadão, ele pode entender o que é coleta seletiva, né? Porque, às vezes, a gente fala coleta seletiva, ele não entende bem. Começa dentro de casa, essa coleta seletiva, como ela acontece e de que forma mais simples podemos começar a fazer esse processo, porque também é nossa responsabilidade, né? Isso. Essa situação de coleta seletiva, porque não é só responsabilidade do poder público, né? Como essa que é uma responsabilidade nossa, como cidadão, de tentar fazer o melhor possível para a área do meio ambiente e não gerar impactos. Porque, de certa forma, só pela nossa existência, nós já geramos impacto. Então, o lixo gerado diariamente, ele já é um impacto ao meio ambiente. Tudo que você pensa em fazer, gera resíduo, né? Então, assim, o diferencial da coleta seletiva, nós, como cidadãos, é você começar a separar. O que é essa separação? Então, dentro da parte técnica, nós temos duas separações. Do resíduo reciclável e do resíduo não reciclável. Dentro do resíduo reciclável, nós temos uma normativa, que é a Conama 275, de 2001, que ela vai estabelecer aquelas cores de lixeiras, né? Que isso o cidadão já conhece, já passou em alguns lugares. Muitas das vezes, você caminha no shopping, em lugares públicos, você vê aquelas lixeiras diferentes, coloridas, e muitas das vezes não entende por que é aquilo. Então, a coleta, de um âmbito geral, ela já começa na separação desses materiais. Então, as lixeiras coloridas, elas são um padrão internacional para esse sistema funcionar de uma forma ampla. mas aí nós pensamos assim, e dentro de casa? O que eu faço? Na rua, eu até conheço que o vermelho é plástico, o azul é papel, o verde é vidro, o amarelo são metais, que são os básicos, né? Que dentro disso, nós temos 10 subclasses de tipologia de resíduos. Mas e dentro de casa? O que eu faço? O papel fundamental dentro de casa é você separar o lixo seco do lixo úmido, que é o resíduo reciclável, do não reciclável. Então, caixas de leite, embalagens diversas, sacolas, latas, né? De alumínio, de metal no geral, todo esse material, ele é considerado reciclável. E aí, para isso, essa separação, para você não precisar fazer todos os tipos, você pode separá-los somente nessa diferenciação de seco para úmido, lembrando, como o Benito comentou aqui, e as caixas de leite, não é só separar. Eu preciso fazer uma higienização prévia desse material quando ele está contaminado com algum tipo de líquido. Então, o exemplo da caixa de leite é você abrir a caixa de leite e passar uma água para retirar aquele resíduo de leite dentro, que essa fermentação é que vai trazer as baratas, os mosquitos, as aranhas, e, principalmente, o mau cheiro para dentro de casa. E hoje, é muito interessante, algumas cooperativas estão trabalhando no município e chegou aqui para a nossa região um aplicativo chamado Cataqui. Você pode baixar no seu celular e verificar qual é a coleta mais próxima da sua casa. Então, você entra pelo aplicativo, se chama Cataqui, e você consegue verificar que são diversos catadores autônomos ou cooperativas que conseguem passar na sua casa e buscar esse material reciclável. Então, ele vai dar um destino correto para esse material que você conseguiu separar. Além disso, nós temos a cooperativa Cata Norte, que é a maior aqui da nossa cidade, e algumas ONGs que trabalham nessa área, como exemplo, da Lixo Zero, que trabalha muito em função disso, de trazer essa conscientização ambiental de uma forma geral. Quando nós falamos dessa questão da coleta seletiva, então, eu vou separar o resíduo reciclável e vou destinar para um catador, para uma associação ou para um artesão também, muitas das vezes isso pode acontecer. E o que eu faço com o outro resíduo? Então, o resíduo úmido, ele é o resíduo de cozinha, as frutas, verduras, restos alimentares, que se você tiver uma hortinha em casa ou um espaço um pouco maior, você consegue transformar esse resíduo em compostagem, que ele vai virar um adubo para a sua horta, para as suas plantas. E o último, dentro desse quesito, assim, separado um pouco mais, que vem agora a questão dos contaminantes, é o resíduo de banheiro, que a gente chama de rejeito, que aí vem a importância na questão da pandemia da COVID. Onde eu vou descartar minha máscara, que não é aquela utilizada de pano, aquela que você pode lavar? Então, a máscara no estilo cirúrgica e as luvas de látex, elas devem ser encaminhadas para o lixo do banheiro, um saco muito bem amarrado, que é o destino direto, hoje, no nosso município, para o lixão, infelizmente. Nós não temos um aterro controlado ou um aterro sanitário, nós só possuímos um lixão, realmente. E isso é um problema muito grave para o nosso município, trazendo diversos impactos. O primeiro é o impacto ambiental, o segundo é o impacto social, o impacto financeiro. Então, assim, são muitos problemas relacionados somente à coleta seletiva e, se você levantar em consideração, são muitos aspectos dentro da área do saneamento. Então, o importante, frisando, é você começar o trabalho dentro de casa, separar o resíduo reciclável do que não é reciclável. Com essa ação cidadã, você já está contribuindo muito para o meio ambiente e, muitas das vezes, numa questão social para uma família de catadores, que vai estar aproveitando aquele material para ter uma subsistência melhor. Doutora, deixa eu perguntar de trás para frente, o final do processo. O mercado industrial em Rondônia é muito pequeno. Nós trabalhamos com commodities, com produtos sem agregação de valor e tal. Existem indústrias em Porto Velho que conseguem dar conta desse material reciclado e tal? Ou esse material ainda tem que mandar para São Paulo, para o sul do Brasil? Então, aí nós chegamos numa parte específica que é o problema de logística. Nós temos hoje, no Estado, poucas empresas que trabalham nesse setor e, pela questão da distância, da logística e do preço final, é muito difícil você conseguir resolver esse problema aqui. Então, o que acontece? A maioria das empresas particulares e os catadores, eles revendem para uma empresa específica que encaminha todo esse material de caminhão, de carreta, para o sul, para o sudeste do Brasil. Então, esse valor agregado que ele poderia ter aqui no município, ele é perdido. Muito bem. Então, olha que interessante. é um nicho de atuação econômica que está em aberto, nós temos matéria-prima para esse assunto de sobra, não é? E é um tipo de negócio que faz bem para a sociedade, não é mesmo? Sim. As autoridades precisam fomentar. E, de certa forma, extremamente lucrativo, se nós colocarmos aí um diferencial nesse produto, agregar preço a esse material reciclável, a esse material prensado, embalado, você consegue melhorar o preço. Então, assim, agregando preço a esse produto, já previamente limpo e separado, você consegue trazer um diferencial e uma grande oportunidade de mercado. A outra questão é quanto à destinação que se dá aqui para o lixo em geral, né? Eu tive um tempo na Inglaterra e passei vergonha. Passei vergonha. Eu estava lá estudando ética ambiental e não sabia separar meu lixo direito. Tomei bronca do administrador da casa. Falou, você não está fazendo direito e meu inglês ainda era ruim. Pronto, né? Até entender como é que era o processo, porque aqui a gente não era estimulado a separar porque tudo ia parar no lixão. Sim. Né? Agora, estamos vendo que existe... Estamos escutando eu falar de cooperativas e tal, né? Então, por exemplo, a senhora falou do kataqui, já entrei, já vi que é kataqui com k, viu, pessoal? Kataqui, não é? Uma forma inteligente. Funciona em Porto Velho também? Funciona. Qualquer pessoa pode entrar em contato com... Porque, às vezes, a pessoa tem interesse em ajudar. Ah, eu quero fazer algo que tem mais a ver com o meio ambiente que diminua o meu impacto, a minha pegada ecológica, né? Isso. mas nem passa coleta de lixo aqui na frente da minha casa. Como é que eu faço? Então, já temos essa estrutura de catadores em Porto Velho que podem fazer essa coleta ou ainda são iniciativas... Como é que está esse pessoal todo, né? Já existe uma estrutura que possa resolver esse problema daqueles que querem contribuir, mas que, por outro lado, não tem coleta de lixo em casa? Sim, nós já temos. Esse aplicativo que está aqui, ele é um aplicativo nacional, né? Então, assim, isso que é interessante. Ele é um aplicativo nacional e foi muito bem aceito aqui no nosso município de Porto Velho, inclusive, ao longo do Estado, acredito que tenha outras representatividades também. O que é interessante desse aplicativo? Se você, como colaborador, como cidadão, você gera esse resíduo e você quer dar um destino correto para um artesão ou para uma cooperativa ou um catador informal, você entra em contato no próprio aplicativo, ele tem dois cadastros. Então, o cadastro do cidadão que quer fazer a doação, que quer entregar esse material e um outro cadastro que ele também é de livre acesso para quem quer receber esse material. Então, um artesão, muitas das vezes, que trabalha com vidro, que trabalha com papel, papelão, ele pode se cadastrar e receber esse material. Certo? Mas aí, o que acontece? A gente fala receber o material, mas ele vai ter que buscar o material. Então, quando você vira o outro lado, dentro do aplicativo, a gente pode dizer assim, nós estamos aqui doando, mas alguém tem que vir buscar. Então, aí nós temos uma questão de logística, onde você pode conversar com aquela pessoa, com aquele proprietário, aquele catador particular e marcar um horário um dia, ou deixar lá na frente da sua casa separada e ele vai passar a buscar. Então, isso funciona num trabalho formiguinha, inicialmente. Mas também, nós temos cooperativas cadastradas. Então, dependendo da quantidade de resíduos, a cooperativa entra em contato e ela pode ir com o carro, ela pode ir com o caminhão. Aí depende da quantitativa de resíduos e da rota que ela vai tracejar para passar naquela situação. Porque nós sabemos que essa situação de logística é muito específica. Então, o aplicativo Cataki, ele é muito interessante porque você consegue dar vazão à destinação do seu resíduo. E você vai estar, além de fazendo a sua parte ambiental, ampliando o ganho de alguém. A questão social é muito ampla. Só mais uma perguntinha rápida. Quase que eu vou chamar o intervalo. Há um tempo atrás, tinha a história de que Porto Velho não ia mais ter lixão e eu sou professor da Unir e ali o lixo que queimam à noite lá ou queimavam, enfim, muita fumaça. Tinha dia que não dava para dar aula direito à noite na universidade. É um problema sério. A água ali da região fica contaminada. Se não me engano, essa história era para ser resolvida em 2013, 2014. A senhora podia dizer para a gente como é que está a situação do lixão em Porto Velho? Não, mas no próximo intervalo. Está bom? Está bom. O jogo rápido é no lar ou de cá. voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. São e estética mãos de fada. depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. 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 Voltando. Pronto. Você pode repetir a pergunta, tá? Sim. Eu queria aproveitar a presença da especialista no assunto, a mestranda, para falar sobre a questão do lixo em Porto Velho. Nós temos essa realidade do lixão, ali da Vila Princesa, algo que não se resolve já há algum tempo, e a legislação, pelo que eu tinha entendido alguns anos atrás, tinha dado um limite para isso. Como é que está essa situação em Porto Velho, a partir do seu conhecimento, da sua perspectiva sobre o caso, doutor? Bom, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305, de 2010, ela veio com essa relevância inicial, o primeiro marco regulatório do assunto. Então, a partir da publicação dela de 2010, foi colocado algumas datas previstas para o encerramento de lixões no país. E aí nós temos 2010, com o prazo de 2014, 2018, e agora, culminantemente com a melhoria do marco regulatório do saneamento, nós temos um prazo até 2022 ou 2023, dependendo da classe que o município se estabelece. Então, assim, está muito próximo. Realmente vai ser muito difícil, a gente sabe que da questão técnica, é muito difícil você conseguir construir algo em tão pouco tempo assim, ainda mais saindo de um lixão, para um aterro controlado ou um aterro sanitário. Então, a nossa situação hoje já é crítica e urgente. Nós precisamos muito pensar nesse assunto e fazer debates técnicos de melhorias nessa área, trazer propostas, porque é uma área muito ampla, de diversos impactos e muito problemática. O problema maior, não só para o município ou para o impacto local, é, muitas das vezes, o morador recebe o seu IPTU e ele olha lá a sua taxa de lixo, taxa de lixo urbano, e ele já acha caro. Mas, assim, aquele valor, ele é irrisório perto do que se deve ser feito para o tratamento adequado. Então, assim, o último caso dentro dos tratamentos adequados para os resíduos sólidos é um aterro sanitário. É a última opção. Então, para lá, realmente, só deveria ir 5% a 10% de rejeito. E na nossa cidade, hoje, nós temos aí uma relevância de 70%, 80% quando a gente fala de resíduos sólidos no geral. Os catadores são muito... A coleta seletiva, a parte reciclável ainda é muito pequena no nosso estado e no nosso município. Camila, concluindo? Eveline, para concluir, eu queria que você falasse sobre... Não, mas, assim, é concluindo que nós estamos terminando. Meu Deus, já! Então, tá, vamos. É um tema tão amplo que eu... Eu já ia fazer uma pergunta. Eu estava aqui, ó, só anotando umas perguntas. Tem que agendar mais vezes. Temos que agendar para uma próxima, com certeza. É um tema muito amplo. Você tem 10 segundos. Beline, eu agradeço a sua participação aqui. E, além de agradecer, eu quero enaltecer o seu trabalho e os demais engenheiros ambientais que trabalham nessa área, aos catadores de lixo, às instituições, às associações, que trabalham com esse trabalho. E é nós mesmos, né? Temos que ter a consciência do lixo, tentar fazer a nossa parte, mesmo que seja difícil. Não é fácil. Tem um caso, tem um lixo. Às vezes a gente esquece, mas a gente tem que ter essa disciplina. É para o nosso próprio bem-estar, nosso meio, nosso convívio, para a nossa saúde, para o nosso meio ambiente. É realmente importante. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bem. Esse tema do saneamento básico, pessoal, é um tema que se dá pouca importância no âmbito político aqui na nossa região. Não é à toa que Porto Velho é a pior capital brasileira em termos de saneamento básico. Se a gente quer se desenvolver e a gente merece isso, a gente precisa dar muita atenção para essa temática. E é por isso que a gente agradece muito a presença da engenheira Eveline Galvão. Esperamos tê-la aqui em outro momento. Muito obrigado, Benito. Obrigado a vocês de casa. Obrigada. Professora, engenheira, muito obrigado aqui pela sua presença e por trazer essas informações ao nosso público. Obrigada, eu que agradeço. Me coloco à disposição para qualquer outra oportunidade. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, vida e amor. E eu te encontro com certeza aqui no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.